Nesse caso, a gente não tem um caso mais Seu descaso deixou a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar que eu não tô feliz Celular tocou, tremeu, eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua E não vou negar que eu não tô feliz Celular tocou, tremeu, eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Vai, não volta Vai de boa Vai na fé Você vai me esquecer, só não bate a porta Que costa, hein? Sei que eu não mereço um pingo de educação Saindo da sua boca E o que eu fiz não tem perdão Se você me perdoasse Eu ia te chamar de louco Mas daqui uns 15 para o que eu fiz não tem perdão